E aí pessoal, tudo tranquilo? Aqui é o Blau e eu tenho um recado super especial para você que acompanha o trabalho da gente aqui na comunidade da BXP. É que na live de segunda, número 80, no dia 31 de maio, às 20 horas, nós teremos a participação do convidado mais especial que a gente poderia imaginar quando a gente fala de software livre. Estamos falando do próprio fundador do movimento do software livre, do próprio idealizador dos conceitos em torno do software livre. Sim, é isso mesmo, eu estou falando da figura lendária, controversa e, por que não, extremamente humana, que é o senhor Richard Stallman. O próprio estará aqui no dia 31 de maio, às 20 horas, conversando com a gente ao vivo na live de segunda. É isso mesmo. Então, prepare o seu coração, reserve o espaço aí na sua agenda, porque no dia 31 de maio, às 20 horas, nós temos um encontro marcado com o Richard Stallman na live de segunda, número 80. Até lá, pessoal! Tchau! 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 Tchau!